Pare de falar de política, apenas pregue o Evangelho. Essa é uma frase que eu ouço constantemente. Mas será que ela é verdadeira? Ou será que é mais apenas um embuste dos esquerdistas, para que a gente se cale e não condene todos os seus crimes? Vejamos se criticar a esquerda não é pregar o Evangelho. A gente sabe que o Evangelho começa com a lei de Deus. Primeiro, Paulo diz que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. De maneira que a lei se resume nos Dez Mandamentos. Primeiro, como bons pregadores, nós devemos expor os Dez Mandamentos e assim mostrar que os homens são pecadores, para que daí então eles tenham noção da necessidade de um Salvador. Sendo assim, a esquerda defende o aborto. Isso vai contra a lei de Deus que declara, não matarás. A esquerda repudia a propriedade privada. Isso vai contra o não roubarás. A esquerda é contra a família. Isso é contrário ao honra pai e mãe. A esquerda é a favor de todo tipo de perversão sexual. Isso quebra o não cobiçarás. A esquerda é uma ideologia. E toda ideologia é uma visão de mundo em independência e rebeldia contra o Criador. Isso vai contra o não terás outros deuses diante de mim. Então, como assim apenas pregue o Evangelho e não fale da esquerda? Sendo que todas as pautas esquerdistas são, em essência, contrárias à mensagem do Evangelho, à mensagem da lei de Deus. A verdade é que quem não quer que nós ensinemos ao povo de Deus sobre política é um esquerdista infiltrado no meio do povo de Deus. Ele está apenas tentando defender as suas bandeiras, ensinando o povo de que o pastor, de que o cristão, não deve falar sobre política e condenar as doutrinas diabólicas da esquerda. Quando podem, os esquerdistas costumam nos calar, matando-nos. Mas quando isso está distante deles, eles tentam nos calar, dizendo pare de falar de política, apenas pregue o Evangelho.